É com enorme alegria e satisfação que estamos dando início a mais uma edição do Blanquiono. Para mim, o mais importante, o que mais me deixa fascinado nesse projeto, é que ele é um projeto dos alunos. O Blanquiono é uma criação de vocês. Este evento, senhores, representa muito mais do que um exercício acadêmico. Ele simboliza um compromisso com a compreensão, o diálogo e a busca por soluções para desafios globais que enfrentamos. Hoje, vocês terão a oportunidade de se colocar no papel de diplomatas e líderes mundiais. Discutindo questões que afetam não apenas o futuro e suas comunidades, mas também o futuro do nosso planeta. Estou doendo a mesma coisa! A mesma coisa! O que tem, Santos? A guerra continua! A guerra continua! A guerra continua! Este é um momento de aprendizado, não apenas sobre diplomacia e política, mas sobre empatia e cooperação. Lembrem-se de que a verdadeira liderança não está em impor suas opiniões, mas em ouvir, mediar e construir consensos. Só que existem nações que impedem esse desenvolvimento. E se passar uma pessoa, vocês pagam um bilheteiro do seu país para eles, então? Seria necessário outras organizações, outras contas que não pensam. Lembrem-se que aqui, nesse exercício, vocês não estão representando as suas ideias. Um diplomata não representa o que pensa. Um diplomata representa a ideia de toda uma sociedade, os interesses nacionais que são discutidos em uma sociedade inteira, em um país inteiro. E você precisa ter a humildade de entender isso e não deixar que seus interesses se poluam e contaminem o trabalho que você tem que fazer hoje no Planck. Hoje vocês vão sentar na cadeira dos Estados Unidos, vocês vão sentar hoje de países asiáticos, que têm uma cultura que não é ocidental que nem a nossa, brasileira. E vocês vão ter que ser hábeis de representar uma outra cultura, a absorver como se fosse sua e dialogar a partir dela. Então, hoje o exercício que vocês estão fazendo é, sim, de representar as sociedades, as nações, os países. Mas tenha em mente que o exercício, as ferramentas, as habilidades que vocês vão adquirir e exercitar hoje, vão servir para a sua vida inteira. Para criar uma sociedade brasileira melhor, para criar uma sociedade internacional melhor. Esse exercício é fundamental para o desenvolvimento das suas capacidades no futuro. Em primeiro lugar, eu não consegui acreditar que o evento acabou. Tudo isso resultou em um evento tão incrível e que tanta coisa deu tão certo. Obrigada a todas as pessoas que trabalharam na organização desse evento, a direção, a coordenação, os professores e a monitoria. Eu acho que realmente a base do Planck Ono é a amizade. Acho que a base dessa simulação só deu certo por conta de todos os meus amigos aqui. As simulações e as pessoas que eu conheci nela irão para sempre ter um lugar no meu coração. E não consigo imaginar como será sem o Planck Ono a minha vida daqui para frente. Foi incrível, uma experiência sensacional. Eu agradeço a todos pelo evento que tive. É muito gratificante ver o evento que a gente passou o ano todo trabalhando. Dá certo e eu espero que tenha sido uma experiência muito enriquecedora e especial para todos vocês. Vocês fizeram ser uma experiência maravilhosa, melhor do que eu poderia esperar. Então assim, meus sinceros, muito obrigada! Eu espero que tenha gostado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto